Pois é né, eu falei com vocês recentemente a respeito do mod pra pausar o jogo do Outer Ring e acontece que dá pra pausar sem mod, descobri recentemente, vamos falar sobre isso. Vamos lá, vamos direto pro assunto. Tem um botão perdido lá no menu que te deixa pausar o jogo sem precisar de nenhum mod. Tem um youtuber chamado Iron Pineapple, abacaxi de ferro, traduzindo. Ele descobriu um método de pausar o jogo sem a necessidade de instalar um mod pra isso. É meio complicada a parada, mas eu vou tentar explicar. Pra quem tá no PC, o passo a passo é o seguinte, você vai apertar Start, na verdade PC é o console, né? Você vai apertar Start ou Esc, aí você vai até o menu, tipo pra ver os equipamentos. Depois você vai apertar o botão de voltar pra mostrar as opções contextuais. E por último você vai selecionar o menu de explicação. Vocês sabem que menu é esse, né? Tem um menuzinho lá que é o menu de explicação, que ele, enfim, ele dá toda a explicação sobre absolutamente tudo que você tá vendo no seu menu. É bem fácil. Só que, assim, fácil, mas são muitos, são muitos passo a passo que vocês vão ter que seguir pra poder chegar nessa parada. Mas, enfim, selecionou o menu de explicação, o jogo pausa. Uma vez que você consiga fazer isso, o jogo vai congelar tudo, tudo o que tá acontecendo em volta de você. Voilá, você pausou o jogo. Claro que a alternativa de você galopar pra longe é mais rápida e também ela é mais cômoda. Então, você tá num local, você quer pausar o seu jogo, mas você tá com aquele receio. Se eu pausar o meu jogo aqui, eu posso ser atacado. E é verdade, isso acontece. Então, qual é a maneira mais segura e mais rápida? É você cavalgar com a sua montaria até um local que você consegue ver que não tem nenhum tipo de NPC, nenhum tipo de inimigo perto. Aí, nesse local, tá tranquilo. Essa é a maneira mais rápida e mais cômoda. Mas, acaso isso não seja possível, seja pela razão que for, não é possível fazer isso. Resta esta sequência de comandos e menus e submenus pra você. Então, vamos supor. Vamos supor que vocês têm criança pequena em casa, você tá apertado pra ir no banheiro ou qualquer motivo desse. E a opção subir na montaria, cavalgar pra longe, pra ficar seguro enquanto você se ausenta do console ou do PC, não tem como. Essa é uma opção válida. Vai ter que sair apertando um monte de coisa, são quatro passos, mas funciona. Essa opção que o youtuber descobriu, que inclusive, como eu disse, tá em todas as plataformas, consoles, PC, é um menu usado pra explicar os outros menus. Claro que se você parar pra pensar, um botão de pausa é muito mais útil, é muito mais cômodo do que você entrar numa série de menus em sequência pra finalmente pausar o jogo. Mas pelo menos fica essa opção. Acaso você não queira desligar o modo online e usar o mod, você pode fazer isso. Lembrando, o mod é muito mais confortável que essa maneira descoberta pelo Iron Pineapple. Porém, o mod, repito, necessita que você jogue offline. Ah, outra coisa. Aproveitem enquanto ainda é possível utilizar deste subterfúgio para pausar o jogo. Porque o próximo patch de atualização pode muito bem tirar essa pausa. E aí você vai estar exposto aos inimigos. E aí, o que vocês acharam disso? Eu faço um vídeo ensinando vocês a respeito do mod. Passa um dia, o youtuber lá, gringo, descobre que dá pra pausar o jogo sem mod. Alguma vez vocês precisaram? Vocês sentiram que seria necessário usar um botão de pausa nesse jogo? Alguma vez vocês já se meteram em apuros a ponto de botão de pausa ser muito bem-vindo? Contem pra mim nos comentários aí. Eu quero ler tudo o que vocês têm pra dizer. Pessoal, por enquanto é isso. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe e até a próxima.